No último dia 5 aconteceu a cerimônia de abertura da 29ª edição do Quicksilver in Memory of Ed Aikau, na Baía de Oimeia, costa norte de Oarro. Como nos anos anteriores, a família Aikau esteve presente ao lado dos 28 Big Riders convidados, além dos 15 alternantes. Eles estavam reunidos em círculo com suas pranchas para celebrar a vida e o legado de Ed. Além de apresentar cada atleta, o ritual também abençoa o evento e presta homenagem aos surfistas que perderam suas vidas no mar. Entre os Big Riders estavam os campeões de outras edições, como Kelly Slater, que também está no Havaí para competir o Pipeline Master e disputar o título mundial da temporada. Se o Ed rolar antes do Pipeline Master terminar, você acha que pode afetar o seu foco? Quando o Ed acontece, você não pensa em nada além disso durante alguns dias. Nada é mais importante, mesmo que isso afete outro campeonato. E qual a importância desse evento? Essa é a principal confraternização dos surfistas de ondas grandes e tem uma grande história e tradição no esporte. É como se fôssemos a Jerusalém para surfar. Todo mundo vai para Jerusalém ou algo para surfar. Ed foi um pioneiro de ondas grandes no Havaí e inspirou gerações de Big Riders, que hoje viajam o mundo atrás das ondas gigantes. Um deles é Carlos Burli, o único brasileiro convidado na lista principal do Ed Aical. Esse evento é muito importante porque ele formaliza a maneira como nós pensamos e porque vivemos e traz de volta tudo aquilo que a gente sempre, quando gosta de surfar ondas grandes, a gente trabalha por e vive por. Este é um evento que quem determina se vai rolar ou não é a natureza. O prazo começou em 1º de dezembro e vai até o dia 28 de fevereiro de 2014. É preciso apenas um dia de ondas com no mínimo 20 pés. E por este motivo, o Ed Aical aconteceu apenas 8 vezes. A última edição foi em 2009, quando o californiano Greg Long saiu vencedor. A cerimônia também é marcada pela entrada dos surfistas no mar. Eles remam até o outside, formando um círculo ao lado do roculeia, a tradicional canoa polinésia que levava Ed e outros integrantes da expedição ao Taiti. Em 1978, no dia 17 de março daquele ano, a canoa naufragou durante uma tempestade. Ed pegou sua prancha e saiu remando em busca de ajuda, mas nunca mais foi visto. Para Clyde Aical, irmão mais novo de Ed, o evento é importante porque faz com que as pessoas lembrem do legado deixado por Ed. O espírito do Ed se resume a você não ter que dar a sua vida para salvar a vida de alguém, e sim ajudar as outras pessoas. Esse foi o ideal de vida dele. Surfar as maiores ondas do mundo tem que ser algo que venha do coração e do fundo da sua alma. Você tem que apreciar outras grandes não pela fama ou dinheiro, mas porque o seu coração realmente deseja isso, como o Ed fazia no começo dos anos 60. E agora é só aguardar as condições ideais para assistir ao espetáculo dos melhores Big Hiders do mundo. E a Flui vai estar aqui para registrar os melhores momentos da temporada havaiana. E agora é só aguardar as condições ideais para assistir ao espetáculo dos melhores momentos da sua vida.